Qual está acompanhando o favor do que foi revelado ontem pela PF para atacar o Moro e as autoridades públicas? Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro, mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar, eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas, eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação ele vai ficar mais desmascarado ainda, eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. É isso, mas também o Moro não é minha preocupação, a minha preocupação é 215 milhões de brasileiros que estão esperando que a gente possa melhorar a vida dele. É isso, e é isso que eu vou fazer. É isso, e é isso, e é isso, e é isso.